Tá, hoje eu sou só figurante, ainda você é a chefe? Aham, mas eu não preciso mandar em nada. Eu não mando em nada? Então começa você, vai. Com o que eu faço? Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos, é mais um vídeo do meu canal. Do canal da Totô, e hoje eu não vou mandar em nada. Hoje eu não sou a diretora desse vídeo, porque sempre a mamãe que tá por trás sendo a diretora, né? Hoje eu sou a paciente, cliente. Paciente, paciente. Porque eu vou fazer o skincare em mim. E eu vou chupar um também com o batom. Aham, mamãe, isso daí acho que faz parte disso. É um batom. Ah, faz parte? Nossa, muito cheiroso. Eu acho que faz parte. Hoje eu estou muito cansada, eu trabalhei muito. Tô muito cansada, eu trabalhei muito assim, sabe? Mamãe, cadê o que eu vim? E aí eu quero relaxar. Coloca. É assim, boss? Sim. Pronto. Boss, boss. Depois a gente vai usar isso daqui. O que é isso, moça? Você tem que me explicar o que você está usando no meu rosto, senão eu não vou deixar a minha pele de milhões. Isso daqui é a minha celular. O que ela faz na pele? Ela limpa a sua pele. De três. Uma cora linda. Acho que de dois. Não posso nem ser feliz. Deixa até os olhos. Você vai com calma aí, tá? Não vai fazer... Faz assim. Nossa, que legal. Ai, que gelado. Gente, eu vou dormir. Que bom que não sou eu. Eu estou com sono. E se eu dormir, Totô? Ai, vai dormir. Mamãe, se você quiser, também tem coisa nas costas depois desse vídeo. Massagem nas costas? Aqui. Tá vendo? Por isso que você precisa de uma... Caraca, olha que eu estou bem banha ainda. Mamãe, peraí. Abre a boca de novo. Abre a boca. Tem uma comida aí embaixo do... Ai, eu acabei de não sair. Eu não descobri a frente. Precisa falar no vídeo? Como? Se você ver aqui, se eu for mal. Eu dou a mercedada. A gente também tem hidratação no nariz, né? Hidratação no nariz? Eu também... Olha o seu... Nossa, para de falar os meus defeitos, cara. Já terminei de usar isso. Deixa eu suprar isso. Que é o que mesmo? Água micelar. Que linda a pele, para a pele ficar bonita. E agora eu vou colocar uma máscara que vai ser gelada. Meu Deus. Máscara dessa pele. Vamos, só tô tomando. Então, para, mamãe. Você está ouvindo barulho? Eu não sou a mamãe, eu sou a paciente. Olha, gente, isso daqui é do quê? Firmador. Máscara de algodão. É do quê? Que fruta que é essa? Ah, já sei. Já sei. Pitaya. Pitaya? Pitaya. Mostra para a galera. Será que é pitaya? É pitaya. Eu sei as frutas. É pitaya. Olha aqui. Olha aí, quero relaxar. Está gelado, cara. Vamos mostrar para a galera. Está molhado, meu. Eu sou cobaia. Olha, eu tô com muito sono. Quer que eu te ajudei a abrir? Não. O que é isso? Vai comer? Ai, está caindo no meu pé. Deixa eu abrir. Não, eu abri. Gente, a minha paciente vai colocar essa máscara tudo gelada. Então, bora lá, vai. Aú. Que lindo. Vai, paciente. Vai, paciente. Agora você não pode falar. Vou pegar o pé de você de noite. Cheirosa. Nossa, eu estou real com o sono. E aí, eu peguei isso daqui. Eu sei que é mentira. Cheirosa, mamãe. Pode parar. Isso aqui deve hidratar de verdade, né? Deve hidratar de verdade, né? Tá. B. C. D. Para! Não paga. Não pode fazer lá. Pode fazer lá. Pode. Então, não paga. Não tem preço. Ele aqui tem que pagar. Mamãe, nós temos que pagar o ar de verdade. Então, 50 ou 30. Eu não tenho nem 50, nem 30. E agora? Ou pode contar pela moeda. 50 centavos. Não, mas tem que ser 30 ou 50. O que você vai fazer com 30 ou 50? Ah, você vai ver. Espera um pouquinho. Posso deitar e dormir um pouquinho? Para esperar? Não, mas está quase acabando o tempo. Só um pouquinho assim. Relaxando o corpo. Nossa, está com muito sol. Mamãe, assim eu posso fazer... Depois eu posso fazer massagem e passar a mão na perna. Sério? Sim. Gente. Enquanto isso, a mamãe fica relaxando. Eu vou conversando com vocês. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pensar. Eu vou pensar com vocês. Gente, depois que ela terminar a máscara. É tipo, eu vou passar. Eu acho que isso daqui. Olha, gente. Esse negocinho aqui verde. E aí, eu vou passar ele misturando com a minha mão mesmo. Não, tipo assim. Eu vou passar e eu vou fazer assim. Sabe? Quando eu gosto de usar. Sabe aqueles negocinho que é de vidro que estão fazendo devagar? Eu não tenho. Então, eu vou usar com o meu perigo. Que parece quase igual. Coloca aqui a foto. Ah, mas você não vai colocar. Mas você vai colocar assim. Tira, tira, tira. Vamos, vamos. Vamos, cabelo, vamos. Vamos, senão a pele fica muito molhada. Nossa, eu tô com sono. Agora pra tirar você vai deixar gelado. Agora pra tirar você vai deixar gelado. Uma nova mulher. Olha, minha pele ficou mais clara. A gente guarda e usa outro dia. E aí depois é só molhar, mamãe. Que fica tudo bem. É? Olha, pra quem joga a máscara no lixo fica comprando mais. Toma. Tinha que colocar um grampinho aqui pra gente prender assim, ó. Também tem a outra máscara. Mamãe, agora seca com o algodão. Eu peguei três pra secar um pouquinho mais rápido. Nossa, você tá sentindo ela bem macia? Não sei. Não, tá dura. Tá dura? Porque, mamãe, sua boca tá seca. Tá mesmo, ó. Ai, eu ajudo você. Que jeito? Tem pra você ver. É que vai ser uma coisa que eu seco. Mas tem que secar tudinho. Bem aqui, olha também. Bem muito aqui, muito aqui. Que gostoso ser cuidada pelo Tutu, gente. Quanto que é um horário com uma senhora? Sei lá. É que eu esqueci de oração. Não, qual o valor? Quanto que é pra vir aqui na senhorita? Quanto que é pra vir aqui na senhorita? Ahn... É... 99976... É... 99976... É... Tipo... Mamãe, não tá nessa hora. Deixa a sombra ser na boate. Isso. Então vai. Desculpa. Me precipitei. Agora a gente vai colocar esse negocinho na boca. Ah, na boca também, Lili. Tá até com preço. Mostra quanto você pagou. Eu paguei, né? Quanto que é? Deixa eu ver. É... 16 reais. Ela pegou o mais caro. É que eu achei que aquele era mais barato. De 5 reais ela pegou um de 16. Eu acho que não, Lili. É mole? É mole. É mole. Ahn... Tudo melequeta. Ahn... É... É molequeta tudo me, cara. Por quê? Tô nem aí. Tô nem aí. Olha isso aqui. Mostra, Lili. Ahn... 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 Olha, tá no meu dedo. Ahn... Ahn... Mamãe, é tão liso que eu não consigo abrir aqui. Abrir, 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 abrir. O cheiro. Você vai colocar isso na boca. Vê que isso é da boca? É... Ahn... 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 Parece uma boca de humano. Ahn... 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 Coloca lá. Acabou ao contrário. Não, tá certo. Fala do meu jeito. Vai, fecha a boca. Ahn... Fecha a boca. Ahn... Isso aí é pra baixo. Não, mas vai, fecha a boca. Não, mas vai, fecha a boca. Não, não vai, fecha a boca. Não, não vai, fecha a boca. Não, não vai. Mamãe, só vai chupando. Ahn... Pronto, eu não falo. Que bom. E aí, menina, não consegue falar Para o meu, tem que arrumar o cinto Não, mamãe Quanto isso vai à boca Que bom, vamos conversar Para, mamãe Para Agora a gente tem que esperar só uns minutinhos Só cinco minutos Calaca aí, eu relaxo Tira, eu vou tirar Tira, eu vou tirar Deu uma cor Com algodão, isso É, tá boa Não, mamãe, não faz muito ar com isso daqui Porque senão vai, tipo, meio que Você não tá deixando fazer isso aqui, cara É gostoso, ó É que não pode Mamãe, agora você vai amassar a parte É, essa parte mais legal? Sim Gente, isso aqui é muito bom Vai, mamãe, vai, mamãe, tira Escorregaram, Toto Ai, Toto Ai, Toto, desculpa Por que você tá usando violeta? Você tá usando meu olho, cara Ai, tá em menos, olha Paciência Primeiro com a mão, o rosto inteiro E aí, enquanto isso espera um pouquinho secar A gente vai fazendo, tipo, uma hidratação Eu vou pegar esse creme do corpo, gente, da abelha Quem não viu, eu e a mamãe fazendo um vídeo da abelha É, vai lá no Tik Tok O Tik Tok Lembra, mamãe? Porque senão você tá mexendo com a casa de maribond Quem viu, se não deu uma curtida, vai lá Não mexe com ela, né? É assim? Se mexer comigo, tá mexendo com a casa de maribond Olha a minha pele, ó, ó, ó Gente, eu vou finalizar com esse lenipetín Vai finalizar, moça? O quê? Não precisa ser tampum Não O que foi esse barulho, então? Ai, foi a minha filha Da galejou no cabalho Ai, Jesus Mamãe, fecha a boca Mamãe Olha os cócegas Ai, mamãe, choro Pronto, mamãe, tá com a pele hidratada Nossa, olha Gente, coloca uma fatuela Antes e agora depois Tá muito mais bonita Uhum Ó, arrasou a tutu Melhor do que antes Melhor do que antes, ó Mais viva Até meu olho ficou mais verde Muito obrigada, moça Quando você tiver É um namorado Traz aqui, pronto Quando você for É, tipo, um bairro com ele Aham Você vê no que que eu faço isso? Em mim ou no meu namorado? Em você e no pouquinho mesmo Então tá bom? E se você quiser eu faço Uma sombra que eu vi no Instagram Tá bom Quando eu for sair com meu namorado Eu tenho que ter um namorado primeiro Aí eu vou vir A Antonella que vai maquiar, né? Então é isso Tchau pra você Então é isso Amei, moça Tá bom? Quer o lip tint pra você? De pagamento? Porque ela não tem dinheiro, moça Fica isso aqui como pagamento Isso aqui pra você Isso aqui Isso aqui pra você Ih, que legal Isso aqui também pra você Isso é meu Quantos chicletes Isso é meu E é isso Vamos ficar no próximo Espero que vocês tenham gostado Vamos passar Você não pagou Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no nosso canal Tchau Eu vou te pagar Sua letra Nunca passei Lindo Ah